E aí gente, estou vindo aqui com o vídeo bem rapidinho para falar com você que tem vontade de aprender a pintar Bom, eu estou com o meu curso em Santa Luzia, aqui em São Gonçalo na Praça de Santa Luzia vou deixar o endereço e o mapinha aqui para quem tiver interesse e eu tenho, estou abrindo duas turmas no meio de semana para os alunos e para as pessoas que tem interesse e tem aquele sonho de aprender a pintar a pintura é em tela e você vai aprender a pintar com mensalidades a partir de R$60,00 por mês Como é que é? Isso mesmo, só R$60,00 Então assim, esse preço promocional, tá? Se você se matricular agora no mês de maio eu ainda vou fazer melhor eu vou dar um cavalete de pintura e ainda uma tela de brinde para você poder iniciar os seus estudos de pintura Eu estou passada, chocada Meu Deus Você vai poder escolher aqui um cavalete da cor que você quiser E esse cavalete será seu para você em casa poder estudar e treinar as suas pinturas Então é isso Se você tem vontade de aprender a pintar Lembrando, eu só tenho vagas para o curso de pintura Então essa promoção é somente para o curso de pintura Se você tem interesse, pode me procurar lá no meu Facebook Vini Art Ou no meu Instagram também Vini Underline Art Vou deixar tudo aqui na descrição Então é isso Só me procurar Abração a todos aí Música 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 Música